Olá meus amigos, nós vamos hoje falar continuidade do programa anterior onde falamos do desejo e nós vamos ampliar um pouco mais essas questões da dificuldade do desejo sexual, tanto feminino quanto masculino. No programa passado a gente falou sobre o desejo sexual feminino e hoje eu vou continuar um pouco mais falando sobre o desejo sexual feminino e vou entrar no desejo sexual masculino. Fiquem ligados até o final do programa. Se você se identificou com algumas das questões que eu coloquei no programa passado e se você não assistiu o programa, eu recomendo que você vá nas redes sociais e você acesse lá para você assistir o programa que eu falei sobre o desejo sexual feminino. Então se você se identificou com alguma daquelas situações ou se você tem alguma outra situação que você queira colocar, sempre é tempo para você deixar seu comentário. Eu estou nas minhas redes sociais à sua disposição para tirar dúvidas, para você me acessar e a gente conversar e bater um papo. Fiquem sempre ligados. O desejo sexual feminino, como eu disse, fazendo uma breve apanhada, uma breve revisão, ele pode ter interferências fisiológicas, patológicas, que são a parte orgânica do corpo, ou psicológicas, que aí já é de outra ordem. É da ordem do você estar bem ou não estar bem com você mesmo e com o outro e com o seu ambiente. Então você pode não estar bem. Vamos falar um pouco mais dessa parte psicológica, que foi muito rápido que eu falei, então eu quero explorar um pouco mais essa questão psicológica, que é a maioria das situações que levam uma pessoa a ter uma diminuição ou até ausência do desejo sexual. Então assim, na parte psicológica, quando eu digo que o que interfere no desejo é você não estar bem com você mesmo, com você mesmo, primeiramente. Primeiramente, você tem que estar bem com você mesmo, com o seu corpo, com o que você faz, com o que você fala, com o que você ouve, com as coisas que estão girando ao seu redor, com o seu momento de vida, tá? Com o seu ambiente. E você tem que estar bem com o outro, com a pessoa que você se relaciona. Então se você está numa relação, às vezes você está num relacionamento estável. E o que é um relacionamento estável? É um namoro que já tem um tempo, é um casamento, tá? É uma vida a dois, mesmo que não seja um casamento formal, um casamento informal. É você estar num relacionamento com o outro. Então se você está convivendo com alguém, tá? Você está num relacionamento, mesmo que não esteja morando junto, muitas vezes o desejo é um dos fatores que mais interferem na qualidade desse relacionamento. Então se você percebe que existe algo dessa ordem do desejo, fique atento aqui, isso pode estar tendo uma relação com algo que você está vivendo na sua vida e não necessariamente com o outro. Se for com você mesmo, com a sua vida, algumas coisas que você pode ficar atento é O que é que eu estou fazendo nesse momento da minha vida que pode estar me causando uma chateação, uma tristeza, uma irritação maior? Será que está na ordem do meu trabalho? Que eu trabalho com algo que não me faz bem, que me cansa demais? Imagina uma pessoa que sai cedo para trabalhar, enfrenta transporte de uma a duas horas para chegar no trabalho. Então ela já acordou muito cedo, já teve que muitas vezes arrumar, organizar a rotina de filhos, de marido, de mãe, às vezes pai, às vezes pessoas que convivem com ela e chega no trabalho e tem uma rotina estafante no trabalho, um trabalho que desgasta muito, desgasta mentalmente, desgasta organicamente o corpo, é cansativo, se abaixa, se levanta, ou às vezes fica o tempo todo sentado, também é desconfortável. Quando chega a noite, você está cansado, aí você vai tomar aquela rotina de novo de voltar para casa, às vezes você mora num ambiente que não te satisfaz, você não está satisfeito com o local onde você trabalha, você pensa que isso não interfere no desejo, mas, lendo engano, interfere totalmente no seu desejo sexual. Então, às vezes, uma falta de desejo sexual está ligado a um lugar onde você trabalha, a forma como você lida com esse trabalho, os desgastes que você tem para você chegar no trabalho, para você sair do trabalho, para você chegar em casa. E o ambiente que eu falei para você, às vezes, aquele ambiente que você vive, tá? Energeticamente, aquele ambiente não está legal, as pessoas que você convive podem não estar fazendo bem a você, você pode estar com algumas rústicas com aquelas pessoas, e isso aí está interferindo diretamente no seu desejo sexual, você nem percebe. Às vezes, a gente pensa que o desejo sexual é como você tomar um comprimido, uma pílula. Ah, vou aqui destampar esse comprimido, vou tomar e vou ter desejo. Não, não existe pílula mágica para melhorar o desejo sexual. Até eles tentam, eles fabricam. Ah, pílula rosa, que são substâncias que vão melhorar a qualidade dos neurotransmissores e dos hormônios, só que ler do engano não vai melhorar o seu desejo se os fatores que estão levando você a ter uma perda de desejo, uma dificuldade para ter desejo, como eu te falei, convivência com você mesmo, no seu trabalho, no seu relacionamento, pessoal, familiar, social ou afetivo, ou no seu ambiente, ou em casa, ou no trabalho, essas coisas interferem e isso não tem pílula mágica que vai poder dar jeito, e infelizmente você vai precisar dar conta disso, entender o que é que é prioritário para mim nesse momento, é o meu desejo, é o meu relacionamento, tá? Com a pessoa com quem eu convivo, isso aí vale para homens e mulheres, tá, gente? Os homens também, às vezes, têm uma rotina muito estafante, cansativa, convivem com pessoas que não estão, assim, favorecendo o relacionamento, são pessoas que a pessoa não se dá bem, ou que são agressivas, ou que são muito fechadas, e aí a pessoa não consegue ter trocas, não consegue conviver direito, não consegue conversar, não pode nem dizer o que sente. O homem, principalmente, mais do que a mulher, ele esconde muito os sentimentos dele por uma questão cultural, ele não costuma falar dos sentimentos, ele não diz o que ele está pensando, o que ele está sentindo para o outro, ele não costuma dizer, isso é uma bobagem, né? A gente sabe que isso é uma bobagem, isso é cultural, isso pode mudar, você pode sim falar, falar para o outro, falar para uma pessoa que você confia, que você gosta, falar sobre o seu sentimento, que não está legal, que alguma coisa não está lhe fazendo bem. Então, muitas vezes, isso apenas corrigindo, já melhora o desejo sexual. A forma como você está lidando com as pessoas ao seu redor, e o seu ambiente. Mudanças básicas, por exemplo, eu falo muito no consultório, para pacientes meus, tanto homens quanto mulheres, às vezes, você acha assim, ah, você tem uma criança pequena em casa, um filho, ou dois, ou três, não sei quantos, e aí você nasce o bebê, e aí bota no quarto para dormir com o casal, e aí ele vai crescendo, às vezes o maiorzinho começa a ficar com ciúme, e aí vai para a cama do casal, então já tem o bebê pequeno, já tem o outro, às vezes o outro também vai. E como é que um casal pode ter desejo sexual com crianças morando, convivendo com ele dentro do quarto, diuturnamente? Ah, o senhor, eu não tenho como resolver essa questão. Calma, pode ter sim, pode ter soluções que não sejam definitivas, mas que sejam provisórias. Quer ver um exemplo? Você pode definir um dia, um dia da semana para todas as crianças, ou uma, ou duas, dormirem com você no quarto, e aí é o dia da família, por exemplo. E aí ele já sabe, isso é da limite, isso é saudável para os filhos, e isso interfere diretamente na qualidade do desejo do casal. Colocar filho para dormir todos os dias no quarto, eu não sei como a pessoa pode ter desejo. Acha o quê? Que a criança vai dormir e que no meio da noite, o cidadão ou a cidadã que está super cansado, precisando dormir, descansar para no outro dia, levantar para trabalhar, ainda vai ter desejo sexual? Não, não vai ter desejo sexual. Tá? Vai interferir no desejo. Então, colocar filho para dormir no mesmo quarto, na mesma cama, é altamente broxante do ponto de vista sexual. Então, eu sugiro que você vá fazendo uma transição, né? Então, assim, delimitar o número de dias, depois fica um dia na semana apenas, e você faz aquele sacrifício inicial, a criança vai chorar, vai espernear, vai contra-argumentar, mas você tem que saber que está em jogo o seu relacionamento. Muitas pessoas se separam. apenas se a gente for analisar a fundo, e eu tenho 17, quase 18 anos que eu atendo homens, mulheres e casais, e eu digo a vocês que um dos fatores que mais interferem no relacionamento do casal e também no desejo sexual é a convivência com os filhos, no dia a dia, com as pessoas da casa que interferem diretamente nessa qualidade do desejo sexual. Outra coisa que você pode fazer, lançar a mão também, é fazer algum tipo de atividade que seja fora da casa. Por exemplo, descubram coisas para vocês fazerem uma atividade física, uma caminhada na orla. A gente mora numa cidade de praia, né? Que bom! Mas para quem não mora também, pode aproveitar e fazer caminhadas na praça, nos parques, você vai ver coisas novas, você vai se exercitar. A atividade física está totalmente conectada com o seu desejo sexual. A serotonina é um neurotransmissor que está presente quando você pratica atividade física principalmente. A dopamina é um neurotransmissor que está presente quando você se sente alegre e feliz. Você está bem com você mesmo. Então, você está envolvido com a dopamina. E a dopamina e a serotonina são os dois neurotransmissores importantes para você ter desejo sexual. E se você tem, você acha que você tem um ambiente legal, que você está convivendo bem, que tal se você analisar a fundo o que é que está acontecendo no relacionamento a dois? Será que a qualidade do carinho, da carícia está bom? Será que está precisando melhorar essas carícias? Às vezes é o cheiro, às vezes é o jeito, a pegada da pessoa, do cidadão, da cidadã que você não curte muito. Vamos melhorar aí a qualidade, talvez essa higiene antes de praticar o sexo. Às vezes é um carinho, é uma palavrazinha mais meiga. Eu costumo dizer aos meus pacientes dê um bom dia, que a pessoa vai lhe dar uma boa noite. Isso acontece muito. Você precisa trabalhar isso ao longo do dia para que à noite, que em geral as pessoas tenham relacionamento sexual à noite, que é quando estão em casa, mas não necessariamente tem que ser à noite. Mas, quando você está bem com você mesmo e com o outro, em geral, o seu desejo está presente. E se ele não está presente, meu amigo, minha amiga, analise, veja nesse programa, volte aí para você assistir novamente. São muitas informações, informações que têm que ser passadas rapidamente, mas você pode voltar quantas vezes você quiser. Entre em contato comigo se você quiser tirar uma dúvida. Eu estou disponível para te responder, para te atender também. Eu atendo também, né? Então, fiquem com essas informações para que você reflita, analise como é que está o seu desejo sexual e que você tenha uma excelente semana até o nosso próximo programa. Um beijo para vocês.